Cantora Taylor Swift retornará ao Prudential Center em Newark, New Jersey. Desde o seu último show na cidade, Swift lançou o CD Speak Low, cujo sucesso Long Live é uma declaração de amor à sua banda. Fazendo a alegria dos fãs no retorno a Newark, Taylor brilhará novamente no palco do Prudential Center durante duas noites consecutivas, em 19 e 20 de julho. Os ingressos para o espetáculo começarão a ser vendidos em 4 de fevereiro, às 10 horas da manhã, através do Ticketmaster. Caso sobre algum ingresso no dia seguinte, eles poderão ser adquiridos nas bilheterias do Prudential Center. Os assentos mais baratos ficam em torno de US$ 28 e os mais caros US$ 82,50. Mais detalhes podem ser obtidos através do hotline do Ticketmaster no número 1-800-745-3000.